Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo. Salada de beterraba. Três beterrabas, já está cozido. Uma cebola picada e duas colheres de vinagre, de arroz, azeite, sal e pimenta do reino a gosto e folhas de manjericão. De quiagari está pronto. Olha que cor linda. E o resultado da salada é uma mistura da doçura da beterraba com o ardidinho da cebola e o frescor do manjericão. Ai que delícia. Receitinha da Japinha Colorida. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma